10 anos atrás eu era só um garoto sonhador que não tinha absolutamente nada venho de família humilde fui ter meu primeiro carro só com 26 anos fora isso andava de pegava três quatro ônibus por dia no rio de janeiro é para faculdade estágio em academia e trabalho no loja de suplemento falei muito falei muito mas sempre com aquela centelha lá no fundo do coração de que um dia tudo aquilo ia valer a pena você acha que isso é difícil para você cara tenta se concentrar mais nos seus afazeres tenta se concentrar mais nas suas capacidades tenta trazer isso que eu tô falando hoje para sua vida sabe que a gente é capaz o erro tá ali para acontecer mas quem escolhe se você vai errar ou não se você vai pular uma refeição se você vai comer a mais se você vai deixar de treinar ou se você vai deixar de ficar quem escolhe é você cara e uma coisa certa se você errar depois você vai ficar pensando em uma coisa certa se você errar muito mal de você você vai ficar com um sentimento de merda mas se você acertar depois você vai bater no peito vai sentir como é gostar essa sensação cara esse foi o divisor de água na minha vida que foi o que no ano de 2019 2020 que eu conheci essa mentalidade tudo depende de mim não depende dos outros não depende do que eu tô sentindo depende das minhas ações minhas ações não defino meu futuro o jogão seguinte top 3 é legal mas eu não preciso nem falar o que você quer né você sabe que você quer e só eu quero falar tá embaçando na nossa faz um tempo esse ano nada melhor do que você se entregar mais aquilo que você já vem fazendo que aquela frase cruz sempre nunca vi trabalho duro não dá certo Então entrega pra eles Aqui Vem, vem, vem É pra você, Xará É pra você, Xará